Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esse foi o tema escolhido para a Jornada Mundial da Juventude deste ano. E este também é o convite do Papa para a juventude de todo o mundo. Espelhar-se em Maria para levantar-se e ir ao encontro de sua missão. Ir ao encontro do irmão e dar o seu sim para os planos de Deus em sua vida. Em seu discurso na cerimônia de acolhimento da JMJ, o Santo Padre disse aos jovens O Papa escolheu com precisão cada palavra ao dirigir-se aos jovens. E eles com felicidade escutaram. As coisas que nos doem aos jovens, Maria é exemplo. Ela levantou-se e partiu apressadamente. Maria deu o seu sim e nos inspira a dar o nosso sim todos os dias para entender nossa vocação e a nossa missão. Maria é mãe, mulher e exemplo de santidade. Maria é minha mãe. É a mãe que me consola, que quando estava triste, desde pequena, sempre foi ela a que me acolhe e a que está abrazando-me sempre. Maria representa para mim uma mãe. Ela, com seu abraço acolhedor, seu manto acolhedor, eu creio assim que o amor dela por nós é um amor muito incrível. Se ela amou tanto Jesus, como não vai amar nós? É um amor muito ótimo e incondicional. Eu tenho Maria para mim como uma amiga mesmo, sabe? Uma mãe. Às vezes eu me sinto meio perdida, assim. Aí ela vai lá, pega na minha mão e fala, deixa eu te ajudar, vamos caminhar, é desse e desse jeito. E eu acho que ela é realmente um ponto de luz para mim, uma guia. E eu sou muito feliz por tê-la comigo. Para mim, Maria é uma mãe. É como a minha mãe. Me inspira amor, carinho, confiança. E sei que sempre está aí cuidando-me e ajudando-me. Para mim, a Virgem Maria é outra mãe que tenho, a parte da minha, a que eu posso contar tudo e da que você sempre aprende, porque sempre vai dar consejos. E sempre que você está mais, sempre recurre a ela, porque sempre vai te ajudar. Para mim, Maria é minha segunda mãe, como bem dizemos. E é que para mim é uma mulher super valente, que passou por um monte de coisas e que teve uma grande força como para seguir adelante, para ter a Jesus Cristo sem saber o que pode fazer. Maria é exemplo de fidelidade, de dedicação, de amor, principalmente amor a Jesus. E também sempre lembrando de dizer o sim. E como Maria disse sim, nós também a cada dia devemos dizer sim a Jesus. Para mim, Santa Maria de Guadalupe sempre vai em meu caminho, é minha ponte para ir com Jesus. Então, há sido também uma preparação com Maria. E a verdade é que seu amor maternal é tão hermoso porque me encanta estar com ela. Maria é mãe, é exemplo. Acho que nesses dias a gente tem aprendido cada vez mais o quanto em silêncio a gente consegue falar muito. É a gente evangelizar com a nossa própria vida, evangelizar com coerência, só vivendo as pessoas olharem para a gente e falarem tem alguma coisa diferente. Mas só tem diferente porque a gente conseguiu olhar para uma mulher que é maravilhosa, conseguiu viver em plenitude e a gente tem a esperança de viver da mesma forma. Para mim, Maria é um sinônimo de fé e devoção. E eu pretendo seguir o meu chamado a Deus com a mesma coragem que ela disse sim ao anjo e seguir o exemplo dela em todos os momentos da minha vida. Maria, para nós, os Redentoristas, é nossa companheira, é nosso perfeito socorro, assim que por isso, é nossa companheira e estou muito feliz de creer em ela, de creer em Deus e de estar aqui compartilhando com todos. Obrigado.